Olá, pra você que pensou que ia passar esse sábado sem o episódio de Regrum, hoje nós estamos para o quinto episódio da nossa série, da nossa história desse anime, baseado nas escrituras. O episódio número 5, o Espírito de Deus contra os Espíritos das Trevas. A população toda se corrompeu, exceto Nikla e sua família. Alguns médicos permitiam a ação dos Espíritos das Trevas, que os inspiravam a produzir mais produtos que denigriam o corpo humano. Passaram a fazer bebidas alcoólicas e vinho com as plantações de urros, no caso. E Deus fica arrependido de tamanha afronta. As mulheres começavam a se deitar com os homens sem nenhum compromisso. Mulheres formosas e até atraentes, sendo a armadilha certa para destruir o homem. Mikla estava na montanha rochosa, no aguardo do retorno de seus filhos e de seu marido. De repente, algumas pedras começam a se mexer, se mover, sem nenhuma explicação. E eis que aparece dois anjos para Mikla. E o que esses anjos vão querer com ela? É o que nós vamos ver. Tully e seus irmãos, junto com seu pai, já acordados, se sentem isolados e perdidos em meia floresta. Viu o Nimp uma brilhante ideia. Ele convocou uma ave de rapina rara nessa região. E ordenou que encontrasse sua esposa, aonde ela estava. O pássaro, então, obedeceu e voou depressa. A alma de muitos homens e mulheres estavam sendo levados pelos espíritos em mim. A alma, no caso, condenada. Porque o salário do pecado é a morte eterna. A arpia, a ave, enviada por Vionim, voltou indicando onde estava Mikla. E em espíritos de equipe, todos correm em grande velocidade ao encontro de Mikla. Vionim se aproveita da fraqueza espiritual dos homens e mulheres e começa a ensinar magia negra para os interessados. Com isso, demônios começam a possuir alguns homens e mulheres, trazendo dependência das trevas. E Uri, uma criança inocente, recém-nascida, recebe, por parte de Jigunin, a presença de um fantasma. Alguns seres viventes estavam morrendo por não aguentarem as forças do mal. Naquela época não existiam igrejas, mas os anjos inspiraram Mikla a criar templos para abrigar sua família depois do dilúvio. Tule que todo o pessoal finalmente chega até Mikla, que chora de felicidade. Naquela época, de tamanha idolatria aos demônios, muitos estavam fazendo orações ao Deus da iluminação, que nada mais é que Satanás, o anjo da luz. O sacerdote desse tal deus se chamava Shisuyo. Com os homens atraídos pela beleza exterior das mulheres, bebidas e fumos de cigarros sendo distribuídos sem limite, e no domínio das trevas, Jigunin só tem a comemorar seu império. Os homens e as mulheres estavam sendo aprisionados em seu interior pelas trevas. Porém, não estavam querendo enxergar isso, não estavam querendo buscar as duas ideias. Um outro homem se levantou e criou outro deus para si, chamado deus da criação das trevas. Isso prova que a religião não foi instituída por deus, e sim pelos homens, para tentar impedir o ser humano de buscar o verdadeiro e o único deus e provocar assim contendas, dúvidas e confusões, afastando totalmente a pessoa de deus. Mikla toma a mão de seu esposo e seus filhos também seguram na mão deles. Eles fecham os olhos e se conectam a deus. Então, o Espírito de Deus se manifesta com chamas, deixando em cinzas boa parte da população. As águas do dilúvio começam a se formar de maneira inexplicável. Com medo, os sacerdotes se dobram diante das estátuas de seus respectivos deuses, estranhos, tudo em vão. E as águas do dilúvio fizeram perecer todas as almas viventes que não temiam a deus e decidiam praticar o que é abominável a deus. Os anjos de deus aparecem e advertem sobre a guerra física e espiritual que teriam depois que as águas abaixassem. Será que Jigurin ainda está vivo? Que guerras nossos personagens de fé enfrentarão? Isso é o que nós vamos ver no episódio número 6, no próximo sábado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa quinta parte dessa história sensacional, muito espiritual de Regrum. Regrum, espero que vocês tenham aprendido também com essa história. E o que você mais gostou, eu gostaria que você comentasse sobre a parte que mais chamou a atenção. Beleza, pessoal? Conto com o apoio de todos vocês. Deixe aquele like no vídeo para apoiar cada vez mais essa série que está ficando cada vez mais interessante, cada vez mais prazeroso de ouvir, de prestar atenção em cada fato, em cada parte. E é isso aí. Se você está chegando agora, gostou da história do Aninho, e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de todos vocês, meus inscritos, amigos e parceiros em perdidos. Então, até o próximo vídeo. E é isso aí. Valeu! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!